E fala galera do YouTube, aqui no meu canal eu sou o Jota Edo, tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile E o vídeo de hoje galera, gameplay né, que eu não tô trazendo muito gameplay Devido a que o jogo não tá muito otimizado pra gente ficar jogando Mas claro, eu sou teimoso e eu vou jogar, eu sempre jogo E eu tô me acostumando com a jogabilidade, vocês vão ver hoje uma gameplay top no modo ranked, tá Tem muita gente que fala e ignora, isso aqui não é Free Fire nem é PUBG não pra ter ranked Mas tem sim, isso é ranked e vocês vão ver agora essa partida top Então já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Eu vou tentar o parrando que é de hoje, tá Segue a gente também nas redes sociais Se você não segue a gente ainda que tão aparecendo aqui embaixo pra não perder nada que tá rolando Que eu sempre posto coisa nova lá Segue a gente na AnimaTV também, primeiro link na descrição, tá certo Live lá todos os dias, tem X1, tem sorteio de gift card E um recado pra você que é membro, se você for membro e ainda não mandou seu número no zap Vai na aba comunidade aí agora que eu postei uma foto lá com o nome Membro VIP Só quem vê é quem são membros VIP, deixa seu WhatsApp lá Se você não mandou ainda pra mim o seu WhatsApp pra eu colocar você no grupo de membros VIP, beleza? Dito isso, vamos pro jogo, vamos ver a gameplay, vamos upa ranked nesse modo online do PES 2020 Mobile E bom pessoal, vamos lá né Primeiramente cara, vocês sabem que eu estou aqui com o meu jogo né E a gente vai rodar ele sempre no alta resolução Só que a condomínia tem que ajeitar um probleminha que tá bugando um pouco demais A tela no alta resolução em alguns aparelhos No meu é, como que tá acontecendo isso? No meu S7 não buga, no meu Mi 9T Pro infelizmente tá dando essa bugada Então galera, a gente tá aqui Como vocês todos sabem, já liberou até ranking tá Todo mundo tá jogando tá E já tem aí ranking mundial e ranking local Eu estou lá pra baixo né Eu tô lá no 313 Eu já cheguei até ficar entre os 50 melhores do Brasil Mas, mas Tem a galera aí ó, que é o Jader Ele tá em primeiro tá Esse cara aí foi o cara que eu enfrentei E eu ganhei do Jader Então cara, não é difícil você ficar em primeiro não Não precisa ser 100% É só você se dedicar e jogar Que você consegue chegar lá Beleza pessoal? Então vamos lá pra uma partidinha ranked aqui Eu tô com o meu time principal, tá certo? Vamos lá com o meu time principal aqui ó Como vocês estão vendo A gente tá aí com o meu time principal Eu gosto de jogar principalmente com o Mohamed Salah ali no lugar do Kylian Mbappé Tá? E também eu gosto de jogar aqui com o Gullit Ou também com o Busquets no lugar Ali do No Gullit no lugar do Ronaldinho Ou no lugar do Hazard E o Busquets no lugar do Toni Kroos Dependendo de como eles venham Beleza? Então aí tá meu time A gente vai procurar uma partida aqui É partida online E é valendo o ranked, né? Vamos ver se a gente vence Se a gente vencer A gente sobe o ranked Se a gente perder A gente cai no ranked Então vamos nessa E espero que dê tudo certo Vamos lá Já conectou aqui Já Acho que já vai achar o primeiro aqui, hein? Olha aí Já achou o primeiro adversário A pontuação do adversário é baixa Deve estar começando a jogar agora no online Ou então Não tava jogando porque não quis Ou então perdeu e ficou com essa pontuação Vamos dar uma olhada no time do adversário O time do adversário É um time muito bom Ele tá usando o Mbappé por ali de centroavante O Cristiano Ronaldo na ponta esquerda Que é a posição certa do Cristiano Ronaldo Também de centroavante Não sai, né? O Messi na ponta direita É um time muito bom A mesma formação que a minha Só que a diferença é que ele tá colocando ali O Bernardo Silva ali de meia ligação Em vez de estar colocando Como volante Um volante mesmo ali Então vamos nessa Vamos pro time aqui Eu nem vou olhar como é que tá a condição física O zagueiro veio pra baixo O Neymar também Eu não vou mudar Por enquanto Se tiver ruim Se eu ficar tomando muito gol Aí eu mudo E vamos ver o que acontece Então galera O bug que eu falei é esse aí Fica piscando um pouco a tela Fica piscando um pouco Devido aí Que a Konami Tem que consertar isso aí A Konami tem que ajeitar isso aí Então vamos nessa aqui Se vocês não perceberam A jogabilidade mudou muito Então Muita coisa aí Tem que ser mudada Muita coisa ainda Pra melhorar Então A gente tem que jogar aqui De buenas Porque os caras O serviço online Do modo online Ele melhorou 100% Do PES 2019 Para o PES 2020 Cara A melhoria foi significativa Você é doido Mas Muito mesmo Lá vem o Tony Kroos Arrastou Olha o gol O modo online Cara Às vezes parece o modo offline Olha essa imagem Olha esse gráfico A Konami Tem que consertar Esse problema Cara Na alta resolução E fica parecendo Uma árvore de Natal Mas é isso aí Vamos jogar Beleza Eu tô aqui jogando Com a câmera um pouco mais perto É Tome do drible Vamos lá Eu tô aqui pra trás Devolve no meio Chega batendo Meu filho ali O Neymar Na trave A bola voltou Segura por ali Afasta Ronaldinho Mas é isso cara A jogabilidade Melhorou 100% Tá E como vocês podem perceber Em algumas partidas Se você jogou Você vai ver isso Se você Tá achando dificuldade Mano É questão mesmo De entrosar O seu time É questão de você Jogar melhor mesmo Porque Cara Olha só que golaço Que golaço Do empate Vocês estão percebendo Que os caras Tá dando muito Esse lançamento Colocam o cara Veloz lá na frente Tipo no 18 E dava esse lançamento Pra o cara Rápido lá na frente Vê só Ele vai tentar de novo Daqui a pouco Tá vendo aí Ele vai tentar de novo Tá vendo Então Eles estão fazendo isso Por quê Porque a zaga Ficou Meio Inteligente E burra Ao mesmo tempo Ela marca muito No corpo E se o cara Sair do corpo Adeus Adeus Tá ligado Adeus Pode Pode pedir Tchau e benção Toma Papai Cris Vai Ronaldinho Filha Mbappé Arrastou pra trás A bola Sobrou com o menino Ney Tocou pra trás Caramba Jogão Jogão Kimitz Ronaldo Delete Ronaldinho O jogador Mano Às vezes Ele fica Parece que Ele vai tocar Ele toca Meio lento E isso Atrapalha A nossa jogabilidade Mas isso é questão De a gente achar Os espaços Se a gente achar Os espaços A gente consegue A gente consegue O toque Que a gente quiser Mas claro Que tem que melhorar A gente não vai ficar Jogando Com essa jogabilidade Esquisita Direto Então a Konami Tem que ajeitar Isso aí E isso deve ser Consertado Na próxima versão Isso deve ser Consertado Na próxima atualização Isso aí tem que ser Consertado Ah Cristiano Ronaldo Véi Cristiano Ronaldo Mano Que isso Ronaldo Lançou pra frente Robertson Tá jogando O fino do fino Robertson Caramba Quase hein mano Claro que Tipo assim Muita gente Que não se acostumou Com a jogabilidade Ainda vai dizer Que tá ruim Realmente tá Diferente Não tá Olha lá Você tem que se acostumar Aprender a usar O corpo Dos jogadores Aprender a usar O corpo Dos jogadores E aí mano Você vai Se dar bem Com o jogo Tá ligado Se dar bem Com o jogo Ai caramba Alisson Um dos melhores goleiros Cara Eu acho É esse Alisson Teve um cara Que tava jogando Comigo Um dia desse E o Alisson Pegou uma foto Meu parceiro Você tinha que ver Olha lá O Mbappé Ele rouba as bolas Tá ligado Olha lá 2x1 Boa jogada Boa jogada Tá vendo Como é Como é Que vocês Têm que jogar Não é só Você dizer Que o jogo Tá ruim O cara Vai pra cima O cara Rouba a bola O modo online Tá liso Vocês já viram Uma partida Do modo online Lisa Como essa Vocês não viram Agora acontece Acontece As vezes Do jogo Bugar Claro É online Agora No 2019 Era um saco Todas as partidas Eram ruins Vai ser fácil Ganhar de mim Não pai Eu não deixo Facilmente Não Olha lá Top demais A sombra Do estádio Tem que parar Com esses bugs Parece que A sombra Do estádio Tá bugando Mas se eu Quis gravar Essa gameplay Pra vocês Aqui em alta Resolução Pra vocês Verem Que realmente É top Caraca Esse lançamento Pro Mbappé Tá vendo O cara Usa bem O corpo Do Mbappé Essa proteção De bola No corpo Ela é muito boa Delete Olha lá Tá vendo É online É online Uma hora ou outra Ela não vai bugar Tá vendo Aí Deu a bugadinha Deu aquela paradinha Chata Pra caramba Essa paradinha É muito chata Ronaldinho Kimit Valeu Kimit Eita caraca Maluco Lá vem o Mbappé Se ele tivesse tocado Aqui embaixo Ele fazia Se ele tivesse tocado Aqui embaixo Ele fazia Bom O adversário Passou bastante tempo Pra voltar Então também Substituí Ele trocou também Tirou Ronaldinho Botou o Sterling Tirou Messi Botou o Eriksen O Messi Já deve ter cansado Olha só o Neymar Arrastou ali Tocou no bullet Tentei o drible Não conseguiu O Eriksen pegou Vai dar um lançamento Aqui agora Nas costas da zaga Vem Piquet Acompanha Isso Muito bem Caraca Maluco Olha só O jogador Como tomou uma bolada Eu acho isso bem top Tocou no bullet Agora No Chris Na frente No menino Ney Bullet de novo Eita Caramba Tá ligado Você bota o corpo No Você bota o corpo No atacante E o atacante Às vezes rouba a bola Nossa Vai acabar Fim de papo Então pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Da gameplay Não venci Mas a gente conseguiu Um empate Se vocês prestarem atenção Com o empate Se você Joga contra um cara De nível mais alto Você sobe Se você jogar contra um cara De pontuação mais baixa Você desce Tá vendo Perdi 6 pontos No ranking E desci um pouco Mas é isso O ranking É isso Eu tenho 5 Derrotas 5 empates 19 vitórias Jogando pouco Eu já estou No ranking 300 e pouco Então com mil e pouca De pontuação E você consegue também É só jogar Para você se adaptar Treino no modo online Tá perfeito Tá lisinho Dá até para fazer campeonato Eu estou pensando Em criar um campeonato Futuramente Deixa aí Atualizar E o jogo ficar 100% de boa Acho que daqui a um mês Mais ou menos Vai estar 100% de boa E aí a gente pensa Nesse campeonato Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Aqui em cima da minha cabeça Que está aparecendo Logo do canal Lado esquerdo Vídeos anteriores Bombando no canal Eu vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima Valeu demais